Só lembrando rapaziada que usuários do cupom DOG no csgo.net concorrem esse mês A uma Statistractalon Slouter de R$4.300 Uma Fire Serpent Field Tested de R$3.155 Uma Flip Tiger Tooth de R$1.546 Além de mais um item que eu irei ganhar nesse vídeo Coloquei aqui com o meu cupom que tá dando 50% de bônus 50% de R$700 a R$350 Então eu ganhei R$350 de sal É a primeira vez que eu deposito no csgo.net com o meu cupom? Não, eu faço isso até com uma frequência alta Eu posso também, não tem problema nenhum É verdade Mas é a primeira vez que eu deposito uma quantia maior de R$500 Enfim, vamos começar a brincar Vamos começar a gastar nossa grana Nesse vídeo eu não vou abrir caixa barata Por quê? Eu tô com muita grana Se eu ficar abrindo só a caixinha barata Vai demorar muito Mas eu vou tentar jogar safe Ó, a Bitcoin tá R$28 Eu gosto muito da Bitcoin quando tá R$28 Eu posso abrir até R$10 Já vou começar gastando R$280 Já comecei aqui gastando R$280 Tem que ir em pelo menos uma faquinha, mano E deu muito ruim, cara Muito ruim no caramba Caramba, meu parceiro O que eu faço? Primeira dica Vende aquilo, mano Que não é interessante Então isso vende Isso vende também Essa pode vender E essa 1 O que é muito importante pro nosso lucro A gente guarda, rapaziada E time que tá ganhando não se mexe Então eu vou abrir mais R$10 do Bitcoin Às vezes tem uma caixa que tá dando sorte no dia Às vezes tem uma caixa que tá dando muito bom pra geral Vai que a gente descobriu de primeira qual que é a caixa Agora, mano A não ser que venha uma M411S do mesmo valor Deu ruim E veio do mesmo valor, mano É É É, só que aí não foi tão lucro Vou vender tudo que é baratinho Só que, mano Nós tá muito bem De verdade Ó, já temos Ah, mano Tá tranquilo Eu vou abrir mais 10 Bitcoin Só que agora eu vou abrir no modo rápido Porque eu acho que a Bitcoin no modo rápido buga Sei lá Vamos ver Preciso falar nada Duas gutizada 350 Ah, papai Tem dia, meu amigo Que tudo dá certo Tudo Com a grana que sobrou Eu vou abrir a caixa de luva Faz muito tempo que eu não abro a caixa de luva E a caixa é a mais cara do site Já que eu tô, mano Tá ligado? Com uma banca boa aqui Vamos lá Vamos ver no que dá Caixinha de luva daquele jeito Ah, fica na overprint Não ficou Overprint seria perfeita Essa aqui, mano Trollou Vou vender Eu tenho 150 dólares O que eu faço? Não sei Preciso de um item de tipo 20 Ó, vou vender daqui de 9 Ah, vou vender um item de 44 Vamos testar uma caixinha de faca Só pra ver no que dá Só pra ver o que a gente consegue É, não foi tão bom Pra ser sincero É Tô triste Mano, será que eu saí no lucro? Mil dólares Depositei 700 Tô com o lucro Mas eu queria, mano Vamos tentar subir pra 1050 Eu posso fazer um contrato aqui Tipo Ah, essas hyperbichas aqui Eu não brinco nem a pão, mano Eu queria muito, cara Muito, muito, muito Essa luvinha aqui, ó Essa luvinha O nome dela é Cuidado E é basicamente uma faixas Daquela que a polícia Os bombeiros Acho que a polícia, né? Coloca pra interditar o lugar Então Ou pra você tomar cuidado com o lugar Eu queria muito tentar Tipo, se eu colocar uma GUT Eu tenho 23% Se eu colocar uma M4A1S daquela Eu tenho 39% Agora Se eu vender uma M4A1S E desce Juntar com os 34 dólares Que eu tenho Dá 257 Aí eu posso fazer o que? Vender essa casinha aqui 313 Dá até pra vender mais A outra car Eu posso até deixar Mais safe ainda, mano Vender essa Hyper Beast Ó 413 Eu não sei se eu tento Essa luva Ou se eu tento Item mais caro Por que dá, tá ligado? Tamo com a banca Aqui hoje no site Por enquanto Tá dando tudo certo Eu tenho que tomar cuidado também Pra não fazer merda Essa é a Skeleton Deixa eu dar uma olhada Se eu usar todo o meu saldo 45% Tá, não é tão safe Mas essa é a luva Que eu quero mesmo Pra ser sincero Vamos tentar Por favor Nice, tio Nice, mano Ou Mano, embora seja 68% Dá aquele friozinho na barriga, mano Dá aquele friozinho na barriga E dói, mano Dói Caraca, mano Quanto que eu tenho? Só pra eu ver Mano, putz Será que? Mano, não vou brincar Com o resto que eu tenho Só se tiver um item muito da hora Ó Tem aquela, mano Essa faquinha aqui Gama Doppler Com essa luva É o bicho Mas Putz Ó, todos os itens Exceto a luva que eu tenho 640 Ela custa 785 Vamos Mano Vamos fazer o safe, ó A gente troca duas Gama Doppler No caso, né Tá ligado? Duas Guts Mais a CM4-1S Só que eu vou ser louco, mano Eu vou vender também a Vulcan Vou vender essa Ursus Porque se eu conseguisse essa luvinha Com todo o meu saldo Ó Brawl Aí seria estouro Mas é difícil Putz Eu vou tentar tomar uma porcentagem nice, hein Meduzinho Caramba, Timarbo Fade Tem a vantagem de Vim com um corner legal Um float bom Um pattern da hora Por isso que eu vou pegar ela Eu digo pegar porque eu sei que vai dar bom Tá ligado? Eu sei que vai dar bom Rapaziada É isso Falou Não dá mais pra brincar Mano Nunca saí com dois itens tão caros aqui do site Te juro Nunca Nunca saí com dois itens tão caros aqui do site Estou feliz Estou bem feliz O kit aqui vai ser bem bravo, mano O kit aqui vai ser bem bravo É isso que vai ser bem bravo, mano É isso que vai ser bem bravo, mano É isso que vai ser bem fire E aí E aí